Estão abertas as inscrições para a sétima edição do concurso de desenho e redação da Controladoria Geral da União. Com o tema Pequenas Corrupções, diga não, a iniciativa quer despertar nos estudantes o interesse por assuntos relacionados ao controle social, à ética e à cidadania. A data limite para entrega dos trabalhos é 30 de junho. Outras informações em www.portalzinho.cgu.gov.br